Eu sempre deixei claro que o Gabriel Braga pra mim é técnico de 2006, 2008, não é técnico de 2022. Do ano passado, não. Oi? Do ano passado, não. Cara, ele fez um bom trabalho no Inter, mas eu não contrataria ele pro meu time. Não, você não contratar, quando eu não contratar, tudo bem, mas dizer que ele não fez um bom trabalho, trabalho ok, não, cara. Ele fez um puta trabalho no Inter, porra. Legal, se vocês são amigos dele, manda um abraço pra ele. Não, 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 não entra no... Não vem querer dar uma de Mauro César aqui, não, porque, ô, Guipa, Guipa Twin, você só intimida com o teu peitoralzinho de fora. Tá pra falar, não vem querer botar aqui desonestidade intelectual, não. Cala a boca aí, respeita os outros. Amigo é o caralho, amigo é o caralho, amigo é o caralho, a sua opinião é uma merda. Você é um babaca. Você não vem aqui falar que alguém tá puxando o saco dos outros por causa de amizade, tá? Você respeita, você vai tomar um cu e respeita, você respeita os outros profissionais, o bombadinho, tá? Vai ser jornalista, ô, idiota. Foda-se, vem botar aqui, e vem dizer que eu e o Alei tamo defendendo, tá dizendo que eu e o Alei tamo defendendo o cara por causa de amizade? Ah, foda-se você, Perroni. Ah, vai se foder, rapaz. Me respeita. Me respeita pra mim, respeita o caralho, você respeita. Ah, toma no cu, vem dizer agora que a gente é desonesto aqui, que a gente tá defendendo o cara por algum interesse pessoal. Vamos pro Raul do Hervado. Manda currículo aí, ô. É, mimado, eu. Vai se foder. Fala aí, vem falar na minha cara, ô, bombadinho. Eu falo o que você quiser, fala na sua cara, na cara, todo mundo na sua casa, eu falo. Vai tomar no seu cu. Vamos pro Raul do Intervalo. Vamos pro Raul do Intervalo. Vamos pro Raul do Intervalo.